Salam amigos, eu estava aqui no site Bíblia Online e pesquisei o termo cristão, verbete cristão. O site me devolveu aqui 97 ocorrências, todas elas no Novo Testamento. Então no Velho Testamento ninguém é chamado de cristão, nem Abraão, nem Jacó, nem Moisés, nem Isaías. Eles não eram cristãos, ou pelo menos não se denominavam assim. O interessante é que as ocorrências aqui, os livros que tem maior número de ocorrências são os escritos por Paulo. Muitas pessoas questionam se realmente era um discípulo de Jesus, se ele era um apóstolo. É um tema para a gente se tratar depois disso, a questão de Paulo. Mas os evangelhos mais canônicos, os quatro primeiros, Mateus, Lucas, Marcos, etc. Eles não constam aqui, eles não citam o termo cristão. Isso já é um sinal de que as comunidades primitivas de seguidores de Jesus não utilizavam esse termo, que significaria uma nova religião. Uma religião baseada no nome de uma pessoa e não no nome de Deus, o que já indica uma idolatria. Aqui para frente, eu tinha pesquisado o cristianismo, também não aparece. Ele fala aqui que aparece, mas não aparece. Aparece Cristo. Ele faz uma busca aproximada pela raiz da palavra. Pesquisei cristianismo, entre aspas, também não aparece. Evangelico também não aparece. Então, evangélico é um termo novo. Não era tratado como uma religião. Aqui tem a expressão evangelista, evangelizada, etc. Ou seja, as pessoas que foram receber a mensagem. Evangelho significa mensagem. Boa nova. Mas evangélico, como religião, não aparece também na Bíblia. É uma coisa antibíblica, então, cristão. Cristão até que está na Bíblia, né? Mas evangélico é uma coisa antibíblica. Aqui é a última ocorrência. Só isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.